Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adam e hoje nós estudaremos, olha só, uma questão da UERJ, UERJ 2014. Eu estou com a questão aqui em mãos, eu vou ler, acompanhe na lousa, tudo bem? A imagem abaixo ilustra uma bola de ferro após ser disparada por um canhão antigo. Desprezando-se a resistência do ar, o esquema que melhor representa as forças que atuam sobre a bola de ferro é... Bom, olha só, dadas essas alternativas, a melhor que representa, pessoal, logo de cara já sabemos que é a letra A. Olha só, vamos reler o exercício aqui então. Ele pede, olha só, a bola de ferro após ser disparada por um canhão antigo. Ele também pede para desprezar a resistência do ar. Olha só, se eu tenho a bola de ferro... Após ser disparada, a única força que vai atuar sobre a bola é a força peso, que é a força da gravidade, a força com que a terra atrai o objeto para seu centro. Tudo bem? Olha só. Essa então é a alternativa que melhor representa as forças que atuam sobre a bola. No momento em que a bola é disparada pelo canhão, existem outras forças atuando. A força de lançamento. Força, cuja qual faz a bola ganhar velocidade, não é? Só que ele pede após o lançamento. Então, alternativa A. É isso, espero que eu tenha ajudado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho